Fala nação alvinegra, essas são as últimas notícias do Timão, aproveite e já deixe o seu like e se inscreva no canal, o Corinthians fez seu único treino com todos à disposição no gramado na manhã desta quarta-feira, antes de embarcar para Fortaleza, onde enfrentará o Ceará às 20h desta quinta, no Estádio Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Augusto pela primeira vez na semana se juntou aos companheiros no campo e participou de toda a atividade. O Camisa 8 respeita uma programação diferente, para se manter em condições de atuar de maneira que o risco de lesão seja minimizado. Segundo a assessoria do clube, Silvinho preparou um treino de marcação e posse de bola em campo reduzido. Na última parte do treinamento, os jogadores praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas. Juliano e Cantillo machucados, além de Rony suspenso, são os desfalques para o duelo fora de casa. O Corinthians deve iniciar a partida contra o Vozão com a mesma escalação que começou o Clássico do último domingo. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Gabriel Pereira, Duque Heróis, Renato Augusto, Roger Guedes e Ju. O William que voltou ao time contra o Santos depois de 40 dias afastado para se recuperar de uma lesão muscular na coxa, deve ser opção para o segundo tempo mais uma vez, para não forçar demais a musculatura neste reinício. O Corinthians anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral esquerdo Lucas Piton, de 21 anos. O jogador tinha vínculo até dezembro de 2022, agora ampliado até o fim de 2024. Além de dar um aumento salarial a Lucas Piton, o Corinthians elevou a multa recisória do jovem para clubes do exterior. Ela passou de 35 milhões de euros para 50 milhões de euros, cerca de 315 milhões de reais na cotação atual. Piton diz, sentimento de felicidade muito grande, queria agradecer a Deus e ao clube por me proporcionarem isso. Quero dizer à torcida que nunca vai faltar muita vontade, muita raça e que esses três anos serão de muita alegria se Deus quiser, disse Lucas Piton, a Corinthians TV. É isso aí pessoal, até a próxima.